que pertencia à família do escritor português Guerra Junqueiro. Já vamos na quinta geração da família. Esta quinta sempre produziu vinhos, só que produziu o vinho e vendia as uvas para vinho do Porto. Em 2003, Manoel Gomes Mota, da quinta geração, resolveu pegar na quinta e lançar os vinhos como vinhos de mesa do Douro. A partir daí, fazemos vinhos do Porto certificados como biológicos e vinhos do Douro também. Todos os vinhos são certificados como do Douro. Já estão no Brasil? Ainda não estamos no Brasil, não. Então, qual é o contato? Vamos passar aqui o site da empresa. É www.marietáfora.com Maravilha! Vamos torcer para alguém pegar, não? Vamos torcer, vamos torcer. Estamos aqui para isso mesmo. Aí, Manoel, obrigado! Obrigado, meu.